Olá meus amigos, então está tudo bem disposto? Olha, vamos a mais um vídeo aqui do vosso amigo Lajim, é verdade, hoje estamos em direto do Conselho de Odmira, mais propriamente na localidade de Relíquias, é verdade, estamos aqui no Mastro Popular, uma tradição popular antiga, aqui da Cooperativa de Relíquias, vou-vos mostrar o recinto, está muito bem enfeitado, está espetacular, este trabalho todo ele que é feito à mão aqui pelas meninas e pelos meninos de Relíquias, que trabalham aqui para manter as tradições, e agora vamos continuar aqui com o Bailari, que já começámos há pouquinho, mas agora é que estou a começar o direto, antes que vocês se esqueçam, façam já o vosso gosto, subscrevam o canal aqui no Youtube e também no Facebook, e não percam as fotografias no Instagram do vosso amigo Lajim, como, 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 Lajim oficial, está bem? Tudo isso, subscrever os canais Youtube, Facebook e também Instagram, e agora vamos dançar umas modinhas, que é por isso que a gente aqui está, o pessoal está à espera. Bora, malta amiga, agora vamos lá recordar aqui umas musiquinhas assim mais antigas, que é para vocês descansarem também as pernas, vamos lá, isso. Bora! Vamos lá, isso. Tudo a bailar. Vamos lá, isso. Vamos lá, isso. Vamos lá, isso. Deixa eu me prender com a loura para ti. Vamos lá, isso. Vamos lá, isso. Vamos lá, isso. Vá, vá, vá! 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 Vá, vá, vá! 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 Vá! Vá, vá! Vá! Vá, 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 vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! Vá, 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 Vá! Vá, vá! 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 Com a ação, com o oi, pequeno, eu sou calvoi Eu sou calvoi, faço cantinhas de amor Para cantar à minha mata, de madrugada De madrugada, sou feliz do meu amadinho Com mulher que tanto amo Eu sou calvoi, o calvoi é lente Oh Dália, não me diga se só agora é que descobriu que eu sou muito animado Tem que ver mais vezes o vídeo de lajinha Anda a faltar aos treinos Vá, válio! Do meu montinho não me falta nada Por isso mesmo não me voa e mora Atrás da porta tem uma espinharda E um grato ouro que anda sem amor E eu sou feliz e não eu morar Vejo as pelícias que são tão bonitas E a noitinha quando eu estou a deitar Eu ouço as gritos e a cerra Minhas tiras, volta-se e essa marda Que ao tempo já se foi Eu sou calvoi, eu sou calvoi E montado no meu cavalo Com o nosso colho foi Eu sou calvoi, eu sou calvoi Faço o canto e vejo amor Para cantar à minha mata De madrugada, de madrugada Sou feliz do meu amigo Com mulher que tanto amo Eu sou calvoi, o calvoi é lente Cantinho é lente de género no pedaço Eu sou calvoi, eu sou calvoi Eu sou calvoi, eu sou calvoi Eu sou calvoi, faço canto e vejo Para cantar à minha mata De madrugada, de madrugada Sou feliz do meu amigo Com mulher que tanto amo Eu sou calvoi, o calvoi é lente de género Faço o barulho Avalho Isto é que é um mastro à antiga Oh Margarida, lembras-te dos mastros lá na tua aldeia? Se calhar não eram iguais a estes Vamos lá ver Isto é um mastro onde se faz umas copias Que aqui nesta zona de Odmir Eles se chamam alcóncaras Que tem uma camada por fora Que é um pouco mais dura, digamos crocante E depois por dentro tem um doce Que é feito com mel Mas também muito, muito bom Depois eu já vou explicar melhor O que é que são as alcóncaras Mas é ótimo, eu adoro alcóncaras E depois, mais logo daqui a um pouco Vão derrubar o mastro Que é a do rugo do mastro Está montada aqui no meio Eles fazem isto Eles fazem tudo aqui com estas fitas Estas flores São feitas aqui pelas pessoas da terra E enfeitam o mastro E metem lá aquelas alcóncaras Que é uma promessa E depois, aquilo é muito bom para comer Depois já vos mostro aqui mais um bocadinho Ora malta amiga Até agora chegou a hora De ímos molhar os pezinhos Até à barragem do Alqueva É verdade Pode ser ou não pode? Então vamos lá ver isso A luta ao casas branquinhas Ruas treitinhas E paixas e hortas A luta aos peixinhos E a luta aos rios São coisas mortas A luta ao vida a pousar E a deslocar Que eu nunca esqueço Eras pequena demais Dizem os talhos Que eu te adereço Ficas na minha memória Passou a história Já não seduz Porém, enquanto eu vivi E não te vou esquecer Além da luz Almeia da luz agora Chegou a hora Da despedida Eu nunca mais Dei de ver E nem vai nascer Em ti mais vida Em nome do que há de vir E tu vais partir Alguém te leva Fala, diz a Deus Como tu me vens Para o fundo Dos lados de Alqueva Ficas na minha memória Passou a história Já não seduz Porém, enquanto eu vivi E não te vou esquecer Aqui Almeia da luz Viro E não te vou esquecer Eu também quero jantar, ah, para mim Beijinhos para o Brasil, manias à net Vidas de minha memória, passou à história, já não se luz Por enquanto eu vivi, não devo esquecer A aldeia da luz Margarida, já o viste? Barreiro, beijinhos para o Barreiro Ficas na minha memória, passou à história, já não se luz Por enquanto eu vivi, não devo esquecer A aldeia da luz Foi só um bocadinho, foi só um bocadinho Vocês agora ainda estão a comer para tomar a força Para dançar aí a noite toda, não é? Vamos aí, mais uma? Maria de olhos de mágoa, de alma marcada Assim ela é Atraiçoada pela vida É mulher vendida, mas mantém a pé E quer mudar o seu destino Voltar ao caminho e o azar do povo Mas todo mundo a ignora E a mais pecadora para todos ficou Maria Madalena, só um só Maria Madalena, só um sol que está me despedida Pois toda a gente a condena E ela é linda e tem pena Não ter vida na vida Maria Madalena, só um sol que está me despedida Pois toda a gente a condena Por vir ela ninguém tem pena Por não ter vida na vida Maria, noite sem lua já anda na lua Filha do seu ser Afinal não tem mais nada Quis mudar de estrada Ninguém a quis ver Pois só lhe restas pensa Como aquela santa amada por Deus Já que aqui és com nada Seja perdonada No meio do seu Maria Magdalena De sorte tão despida Pois toda a gente a condena E dela ninguém tem pena Por não ter vida na vida Maria Magdalena De sorte tão despida Pois toda a gente a condena E dela ninguém tem pena Por não ter vida na vida Ora aí Maria de olhos de mágoa Dia uma marcada Assim ela é Atraiçoada pela vida E a mulher é vendida Mas não tem a fé E o primeiro lugar É o seu destino Voltar ao caminho Que o azar do amor Mas todo mundo em grana É a mais pecadora Para todas ficou Maria Magdalena Maria Magdalena Maria Magdalena De sorte tão despida Pois toda a gente a condena E dela ninguém tem pena Por não ter vida na vida Maria Magdalena De sorte tão despida Pois toda a gente a condena E dela ninguém tem pena Por não ter vida na vida Maria Magdalena Maria Noite sem lua Já anda na rua Vem de vencer Afinal não tem mais nada Quis mudar de estrada Ninguém a quis ver Pois olha desta esperança Como é que ela certa Não mata por Deus E já que aqui és condenada Seja fordoada Um dia morreu Maria Magdalena De sorte tão despida Pois toda a gente a condena E dela ninguém tem pena Por não ter vida na vida Maria Magdalena De sorte tão despida Pois toda a gente a condena E dela ninguém tem pena Por não ter vida na vida Maria Magdalena Maria Magdalena Vamos lá Obrigado Só o visto Os alentejanos vão para a Suíça E depois vêm lá Sem saber o que é que é frango E o que é que é leitão Oh Margarida Aquilo não é leitão Aquilo era frango Ora a minha Muito obrigado Muito obrigado Obrigadinho Obrigadinho Estás a ver? Olha aqui O que é que eu tenho para mim É para o intervalo Até já Olá meus amigos Então agora vamos até aqui Bem pertinho Vamos até ao cercal do Alentejo Ali mais Mais Um bocadinho antes Aldeia do Cano Vamos lá ver a nossa Maria Alice Que ela diz que vai vender o seu coração Vamos lá ver se alguém compra É sumo de morango Algum tempo já vivi Com a vida aprendi Não vale a pena viver E por desgraça conheço E vejo que não mereço Estar tudo a sefrer Vivo só a solidão Se prendo no coração Nada pode não alcançar Vou vivendo e vou seprendo Pouco ou nada vou dizendo Pois nada posso mudar Como é que é só? Vou vendir meu coração Eu não tenho paixão Pois nada tenho a perder Eu vivo de desesperado O seu vento fico sem nada Pois vou deixar-me sofrer Vou vender meu coração Eu não tenho paixão Pois nada tenho a perder Eu vivo de desesperado O seu vento fico sem nada Mas vou deixar-me sofrer Vão lá aí Tia Dina Como é que tu estás? Obrigado pelas tuas lindas mensagens Eu sei que são mesmo verdadeiras É um privilégio Ver uma tia assim E chique que ela é Chique Há algum tempo já vivi Com a vida aprendi Não vale a pena viver E por desgraça conheço E vejo que não mereço Estar todo mundo a sofrer Vivo só na solidão Muito preto no meu coração Nada podendo alcançar Vou vendir meu sorprendido Ou para nada vou dizendo Pois nada posso mudar Vou vender meu coração Eu não tenho paixão Pois nada tenho a perder Eu vivo de desesperado O seu vento fico sem nada Mas vou deixar-me sofrer Vou vender meu coração Eu não tenho paixão Pois nada tenho a perder Eu vivo de desesperado O seu vento fico sem nada Mas vou deixar-me sofrer Só o Zé António e a tia Dina Para maturarem Para maturarem Oh 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 Margarida Ferreira O meu palco não é A casa do Cantinho Alentejano Mas também tenho cá uns bolinhos Às vezes Olha quem está aqui A minha amiga Armida Ribeiros Algum tempo já vivi Com a vida a partir Não vale a pena viver E por desgraça conheço E vejo que não apreço Estar o mundo a sofrer Vivo só de solidão Sofrer no coração E dar a poder alcançar Vou viver e vou sofrer Vou com nada vou dizendo Pois nada posso mudar Sai na beijinho Vou vender meu coração Eu não tenho paixão Pois nada tenho a perder Eu vivo de desesperado O seu vento fico sem nada Mas vou deixar-me sofrer Vou vender meu coração Eu não tenho paixão Pois nada tenho a perder Eu vivo de desesperado O seu vento fico sem nada Mas vou deixar-me sofrer Obrigado! 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 Ai Jesus que já estou a dar Anda! Está a cantar-me as músicas Tens que entrar por dentro do bar Sim, não eu Vocês querem oferecer Não, não Espera aí, espera aí Então vamos lá ler aqui Uma mensagem que está aqui A Maria Fernanda Neves diz assim O cano não é uma cidade É uma vila garrida Amor, a nossa amizade Não tem preço nem medida Pois querida Maria Fernanda Mas a senhora está enganada Porque eu falei em Aldeia do cano Fica na freguesia De cercado de Alentejo Santiago do Cacém Portanto não é o cano Isso é outra coisa Está bem? Um beijinho para a Sano Um beijinho para a Fátima Rato E está aqui alguém a dizer Que perdeu a minha amizade Quem é que perdeu a minha amizade? Anabella Formiga Perdeu a minha amizade Pois então elas cancelam o Facebook Abrem o Facebook Cancelam o Facebook Abrem o Facebook Cancelam o Facebook Abrem o Facebook E ficam à espera Que eu dê conta disso tudo Não, tá Não dá para dar conta disso tudo Olha, vou tocar mais uma Depois tu vens Pode ser, hein? Combinado? Leva aí Três CDs Quatro CDs Não Para a tua mãe E para a tua tia também Cheguei Tu não é? Até umas a outra Anabella, isto funciona assim Eu tenho uma página Onde eu sou músico É esta página aqui Laginha oficial E é aqui que você me deve seguir O outro Facebook É o meu Facebook pessoal Onde eu tenho amigos e família Eu gosto Gosto imenso que siga Gosto imenso que me siga Mas de facto eu não a conheço Por isso Vai ficar aqui Na página da música Como todos os outros É aqui que eu meto tudo E divulgo todo o meu trabalho Tudo o resto É a minha parte pessoal É a minha família E também agradeço Que respeitem essa parte Não levem a mal Por favor Algumas pessoas Também da música Também lá estão Mas de facto Não consigo aceitar toda a gente Uma vez Que só é possível Aceitar 5 mil amigos Não é verdade? Por isso é que vocês Façam os gostos aqui Partilhem aqui Por que é que não fazem isso? Não sejam complicadas Ora meus amigos Então vamos a mais uma musiquinha Para todos vós Esta agora diz assim Eu vou a todos Vamos lá aí Viva Sparting O meu amor convidou-me Para a discoteca O meu amor convidou-me E seja o estilo que for Logo vais ver o meu amor Eu vou a todas Eu vou a todas O que deixei-me a fazer Qualquer batida que houver Eu não sou de montas E mudar o arraial Sem deixar ficar mal Como é que é? Eu vou a todas Quando a festa começar E se tu for do meu par Eu vou a todas E seja o estilo que for Logo vais ver o meu amor Eu vou a todas Eu vou a todas O que deixei-me a fazer Qualquer batida que houver Eu não sou de montas O meu amor convidou-me a ficar mal Eu vou a todas Bora lá Bora aí Oh, amor, já me fizeste rir Meu amor convidou-me para a discoteca Aquele dia Mas avisou-me que é diferente Do bailarino Dança Maria E que ele estava cansado Ele era o arraial E enfrentar-se amigas Mas eu logo a descansei Mas eu logo a descansei Não tenhas medo Meu bem Eu canso de cantigas Me deteste a meu pensar E se tu for do meu par Eu vou a todas E seja o estilo que for Logo vais ver o meu amor Eu vou a todas O que deixei-me a fazer Qualquer batida que houver Eu não sou de montas E mudar um arraial Sem te deixar ficar mal Eu vou a todas Para aí Puxa lá Puxa lá Puxa lá Puxa eu, né que te apelo do camoni Puxa lá Puxa lá E mudar um arraial Sem te deixar ficar mal Eu vou a todas Puxa lá Quando tens-te a começar E se tu for do meu par Eu vou a todas Seja o estilo que for Logo vais ver o meu amor Eu vou a todas O que deixei-me a fazer Em qualquer batida que houver Eu não sou de montas E mudar um arraial Oficial Esse é o Facebook Correto Que vocês devem pesquisar O Instagram Correto E também o YouTube Correto Está bem? Mais nenhum Os outros não são jurídos por mim Este aqui é que são jurídos por mim Beijinhos e abraços E até ao próximo vídeo Babalho E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?